Oi, muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento, minha pessoa querida, pessoa querida da minha vida. Hoje eu vou fazer os teus olhos pesarem, 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 até que tu não aguente mais ficar acordado e acabe caindo em sono profundo. Sono profundo. O primeiro passo pra isso e o mais importante também é tu se concentrar 100% nos sons, nos movimentos, em tudo que eu quero te transmitir, te passar. Se tu puder acreditar que funciona, que vai resolver a tua insônia, que vai resolver o teu cansaço, a tua agitação, a tua ansiedade, o estresse e a falta de sono. Então, a gente já tem meio caminho andado. O segundo passo é tu ficar em um ambiente escurinho, um ambiente confortável, um lugar que tu se sinta seguro, totalmente em paz. Saiba que aqui comigo, onde nós estamos, é o lugar mais seguro do mundo. Isso foi a minha gata se espreguiçando. E eu já já vou te contar porque que ela tá aqui fazendo parte desse nosso encontro. Então, depois que tu achar o lugar perfeito pra receber essa atenção e pra receber esses cuidados, eu quero que tu encontre a posição perfeita. A posição perfeita. E por último, eu quero que tu esteja de coração aberto pra receber tudo que eu vou te falar, pra receber essa limpeza que eu quero fazer em ti, mesmo que virtual ela funciona, eu te prometo que ela funciona. Então, pra receber essa limpeza, eu te prometo que eu quero que você tenha de coração aberto, eu te prometo que você tenha de coração aberto, tu tem que esvaziar a tua mente, mandar embora, mandar embora todos os pensamentos, ó. Eu tô puxando e mandando pro ar, eu tô puxando e mandando pro universo as coisas negativas, os pensamentos negativos. Se quiser, feche os olhinhos, feche os olhinhos. Agora, eu vou trazer aqui a Freda, que tá se espreguiçando e fazendo barulhinhos fofos. Eu não sei se tu já ouviu falar sobre isso, mas tem gente, assim como eu, que acredita que os gatos são filtros espirituais, eles limpam o ambiente, eles limpam as energias negativas. Então, muitas vezes, quando tu vai num lugar, numa casa que tem gato, e o gato fica no teu colo, vem pra cima de ti, isso quer dizer que tu precisa dessa limpeza. Quer dizer que tu tá com algumas energias negativas, com molho gordo, talvez, alguma coisa que tá te travando, podem ser milhares de coisas, né? Então, o gato, ele faz esse serviço pra ti, ele limpa a tua energia e limpa também a energia do ambiente. Eu poderia dizer que é por isso que eu amo gatos, mas eu amo gatos muito antes de eu saber disso. Eu amo qualquer tipo de animal, na verdade. Então, eu vou chamar a Freda, que ela com certeza vai fazer esse serviço de purificar as tuas energias, porque o ambiente com certeza já deve estar bem purificado, porque faz horas que ela não sai desse quarto. Só um pouquinho. Vou soltar a minha blusa. Tá, tá bom, tá bom. O que que tu tá cheirando aí? Negra da mamãe. Que linda que você é, amor. Que linda que você é. Mesmo com cara de brava. Mesmo sendo má. Tu tá com sono, né? Olha pra ali mais um pouquinho. A Freda é bem... Gordinha. E ela é muito apegada. Né, amor? Ela tem 12 anos de idade. Então, ela é bem experiente. Em limpar energias negativas. A mamãe já te levou na cama de novo, tá? Vamos ali, então. Pronto. A Freda já fez a parte dela. Agora é a minha vez de fazer a minha parte. Eu trouxe aqui umas bolinhas que eu não sei o nome disso. São aquelas bolinhas que são muito usadas pra decoração e também pra relaxamento, eu acho. Elas crescem e elas são minúsculas e crescem e ficam desse tamanho. Parece uma bolita. Ou uma varinha de cote. Eu vou colocar uma delas em alguns pontos do teu rosto. pra te sentir o geladinho, o geladinho dela. E sentir... essa sensação de purificação. Então, eu vou pôr ela aqui em cima da tua pálpebra. ab specialist. ателейикаOltra. Vou pôr lá outra. Outra palpíbra. 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 Tchau da sua testa até a ponta do nariz da testa até a ponta do nariz em todos os pontos do teu rosto . 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 Aqui, aqui, aqui. Ótimo. Agora eu quero limpar o teu rostinho, purificar o teu rosto com um soro fisiológico. Ele é muito bom pra passar no rosto, pra limpar o rosto. O soro fisiológico no rosto, ele ajuda a hidratar a pele, melhora a aparência e a consistência da pele, ajuda a diminuir também as orelhas das noites mal dormidas. A frita, ele também prolonga a duração da maquiagem, porque ele fecha os poros do rosto. Então, isso faz com que a maquiagem dure mais tempo e limpa profundamente a pele. A frita tá tomando um banho agora, acho que ela tá limpando as energias negativas que ela ficou pra ela, porque ela tirou da gente. E aí, eu vou te dar uma boa 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 E aí É muito bom. Então, vamos lá. Fecha os teus olhinhos agora Minha pessoa querida Sinta a purificação De dentro pra fora Porque A purificação de energia A purificação interior A gente acabou de fazer E agora Vamos fazer a purificação exterior Do seu rosto E quando eu passo esse algodãozinho Com soro fisiológico Eu quero que tu imagine Que além das sujidades Das impurezas do dia a dia Que se acumulam no teu rosto Eu também tô tirando O teu cansaço O estresse Os pensamentos negativos As mágoas As coisas que tu deixou de dizer Pra alguém que tu gostaria de dizer E depois tu perdeu a oportunidade Em algum momento E ficou com isso guardado Sabe? As vezes isso acontece Então eu quero que tu sinta tudo isso Indo embora Junto com a poeira O resto de maquiagem Talvez do teu rostinho Enfim Qualquer coisa Sinta essa purificação De dentro De dentro Pra fora De dentro Pra fora Eu espero que tu possa ficar com O coração Mais leve Mais puro Assim como Eu quero que tu fique Com o rostinho também Mais limpinho Mais leve E a partir de agora Tu já pode sentir Os teus olhos Pesarem 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 De um jeito Que não dá Pra ficar Mais acordado Entende? É muito Muito bom Fechar as olhinhas E descansar É muito confortável É 100% seguro Então Faça isso Minha pessoa querida Se permita Descansar Se permita Deixar os olhos pesarem Vem relaxar Relaxe 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 Enquanto os teus olhos Pesam 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 Mais que tudo Teu corpo Mais que tudo Teu seu Os olhos pesam Mais do que tudo E agora Tu tá preparada Pra fechar a rede E dormir Fechar os olhos E dormir Fechar os olhos Tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic 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 Fecha os teus olhos Returba agora, tá bom? Eu quero te dizer Que eu torço muito Pra que amanhã Tu possa acordar se sentindo Bem Se sentindo Purificado mesmo, se sentindo Abençoado Se sentindo feliz Com a vida Ok? Em meio a tantas Adversidades A tudo que estamos passando Eu espero que tu Ainda assim Consiga encontrar motivos Pra se sentir feliz Com a vida E grata Assim como Eu sou grata Por ter você aqui agora Comigo Nesse momento Tá bom? Um grande beijo no teu Grande coração Fique bem Tchau Tchau